A gente acabou de ter o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e nesse primeiro turno o Atlético não fez uma má campanha, né? O Atlético chegou ali no G6, 31 pontos, tá perto do segundo colocado, é sexto, mas tá perto do segundo colocado. Então assim, não é uma campanha pra gente olhar pros jogadores do Atlético e falar, pô, esses caras eles estão mal. Não, acho que não, acho que alguns fazem um campeonato abaixo, mas existem claras referências que vem fazendo um nível excelente no campeonato. Por exemplo, eu acho o Vitor Roque um dos melhores atacantes do campeonato, acho que já teve um momento melhor, mas eu acho o Vitor Roque um dos melhores atacantes do campeonato. Só que, o Fernandinho tá jogando mais que o Vitor Roque. O Fernandinho é o melhor jogador do Atlético com toda certeza no campeonato. E eu fiquei vendo as seleções do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e cara, pra mim é bizarro, assim. Pra mim é, eu não sou chamado pra votar, não tem nenhum grande veículo que eu voto na seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que qualquer discussão de pessoas que assistem os jogos do Atlético, porque isso deveria ser o mínimo, e não colocar o Fernandinho entre os dois melhores volantes do futebol brasileiro, eu acho absurdo. Eu vi Marlon Freitas, eu vi André, eu vi, deixa eu pensar, mas quem sei lá, independente de quem tivesse na lista, nenhum volante no futebol brasileiro joga mais que o Fernandinho. Isso é fato. Aí eu fico pensando, né, a gente direto vem nesse papo de... de mídia do eixo, contra o Atlético, uma posição ali de perseguido e tudo mais, e não que eu goste dessa posição, tá? Eu acho que é uma merda ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Mas, cara, não vem outra explicação. Se alguém vê o jogo do Fernandinho e vê o jogo de qualquer outro volante, cara, aí vai usar argumento, roubada de bola, sei lá o quê, mas é mais do que isso. O Fernandinho, ele é maior do que isso. O Fernandinho, ele é... craque. É um cara que condiciona o jogo, é um cara que influencia o jogo o tempo inteiro. A gente não tá falando um cara que recupera a bola. A gente tá falando um cara que é o principal autor das histórias dos jogos que o Atlético disputa. Eu sei que o Atlético, ele não joga um grande futebol em 2023. Mas, assim, a gente já teve grandes momentos do Fernandinho no campeonato. Partida, por exemplo, contra o Cruzeiro, o Fernandinho jogou, nossa, muito. Entrou e mudou o Atlético. Partida contra o Flamengo, onde o Fernandinho participa dos dois gols, sabe? E tiveram vários outros. A questão é, a nota mais baixa do Fernandinho é uma nota muito alta. É um cara que, basicamente, não joga mal. É um cara que, basicamente, não falha, não joga mal. Você não vê um jogo onde você vê o Fernandinho e fala, pô, esse cara, ele não tá rendendo. Muito pelo contrário. Se você ver o jogo do Atlético, você vai ver um jogo que passa 80% pelo Fernandinho. E, assim, dentro do 80% são só coisas boas. Porque a parte que não passa pelo Fernandinho é a parte que o Atlético faz mal. Tanto que, hoje, é muito clara a dependência do Atlético em relação ao Fernandinho. É muito clara a dependência de, basicamente, tudo. Então, assim, eu não sei se tem outro volante no futebol brasileiro que tenha esse grau de relevância, que tenha esse grau de influência. Um cara que me vem à cabeça que é tão importante quanto o Fernandinho pro Atlético é o Caio Alexandre pro Fortaleza. É muito claro que o Fortaleza, ele funciona a partir do Caio Alexandre. Mas o Fernandinho é um jogador de um nível diferente. A gente tá falando de um cara que, até pouco tempo, estava no Manchester City. Que, hoje, é, com sobras, o melhor time do mundo. Então, é um pensamento assim, né? O Fernandinho, muita gente responsabiliza ele, por exemplo, das últimas duas eliminações... Não, duas não. Mas, 2018 e 2014, o pessoal bota muito na conta do Fernandinho, né? 2014, ele realmente foi muito mal ali naquele jogo do 7x1. Mas, é a grande pergunta, quem foi bem no 7x1? E, 2018, cara, fez um gol contra, não parou. Mas, assim, detalhes do jogo. Pode ter ido mal em lances específicos, mas detalhes do jogo. Eu acho que tem uma questão de perseguição, cara. Pelo fato dele ser do Atlético, pelo fato de ter esse histórico em seleção brasileira. Porque não é possível. Quem vê o Fernandinho não considerar um monstro sagrado. É um privilégio enorme ver caras do nível do Fernandinho no futebol brasileiro. E, cada vez, a gente tá vendo mais. Marcelo no Fluminense, Soares no Grêmio. Agora, no São Paulo, Lucas Moura, Rames, o próprio Vidal. E, assim, é um sentimento que, cara, nenhum desses medalhões que veio pro futebol brasileiro joga, atualmente, do nível que o Fernandinho joga. Até falando do Hulk. Até falando do Hulk, que já foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, assim, é muito subestimado. É muito subestimado. Acho que não tem jogador no futebol brasileiro que seja tão subestimado de um nível tão alto. Porque eu acho que tem outros subestimados. Por exemplo, o Cauli do Bahia. Pra mim, é um jogador subestimado. Mas o Cauli do Bahia é um jogador de um nível X. A gente tá falando do Fernandinho, velho. A gente tá falando do Fernandinho. Então, assim, é difícil de entender. É realmente difícil de entender. Eu vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora máster desse canal, tá? Sempre importante lembrar vocês a parceria que a gente tem aqui com a KTO. Que é uma parceria gigante. Eu fico muito feliz do... Acho que quase ano, né? Acho que a gente já superou a marca de ano. Que a KTO tá junto do canal Três Pontos. É uma parceiraça, aça, aça. É uma... Assim, sem nem o que falar. E eu vou pedir. Se vocês puderem me ajudar pra continuar com essa parceria com a KTO. Só utilizando o código Três Pontos não tem maneira melhor de me ajudar. Beleza? Vamos continuar falando sobre o Fernandinho. Porque eu acho que tem alguns pontos importantes pra gente falar. Principalmente dessa reta final do Fernandinho. Numa posição de liderança, né? Agora, falar do tamanho do Fernandinho pro Atlético. Por que a gente tá falando isso tudo? Porque a gente acompanha semanalmente a influência, o protagonismo, a grandeza que o Fernandinho tem pro Atlético. E acho que esse termo é muito certeiro, em grandeza. Porque o Fernandinho, o reencontro dele com o Atlético é tudo muito poético, né? 17 anos depois, um Atlético muito maior, um Fernandinho multicampeão, se reencontram vestindo a camisa do Atlético. Numa campanha de final de Libertadores também, que é basicamente o cenário que o Fernandinho saiu. Mas, assim, tem mais do que isso, né? Isso a gente fala da história poética, mas também tem muito de vida real. Do Fernandinho ser um líder, do Fernandinho não deixar esse time desmotivar. Desse time precisar do Fernandinho. Então, assim, não é só uma história positiva. Acho que tem uma história também de momentos onde o Fernandinho tem que correr muito. O Fernandinho tem que se dedicar pra cacete. E o Atlético olha pro Fernandinho como essa referência, né? A gente tem agora 19 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. E, cara, talvez o momento que a gente tem mais sofrido na temporada, talvez não, com certeza o momento que a gente mais sofreu na temporada, foi quando o Fernandinho se lesionou ali naquele jogo do Bragantino. Então, é uma expectativa de perder o mínimo o Fernandinho nessa sequência. Que essas semanas inteiras de treino, de atividade, mas também de descanso, sejam legais pra que o Fernandinho, ele possa repousar e continuar nos representando. É uma peça, assim, do time que espero que renove. Ainda tem esse imbróglio pra ser resolvido, mas a tendência é que renove. E acho que, assim, se espera um grande reforço no ano do centenário. Acho que o grande reforço do ano do centenário chegou dois anos antes. Porque, repito, é um cara muito grande. E que pena que ele não é reconhecido pelo futebol brasileiro e como merecia ser. Eu sei que o povo dele, eu sei que o Atlético Paranaense, que é gigantesco, tem muito carinho e tem muita admiração pelo Fernandinho. Isso não tem como negar. Jamais.